Olá, meninas! O tema do nosso vídeo de hoje é sobre roupas brancas e bege. Uma combinação perfeita e chiquérrima agora para o inverno. Ficou interessada? Vem comigo que eu vou mostrar tudo! O bege é uma ótima cor para a gente usar no inverno. Ele é uma cor neutra, mas ao mesmo tempo aconchegante. Principalmente com looks brancos. O bege se destaca, trazendo ao visual muita elegância. Você pode criar looks femininos elegantes usando o branco e o bege. Diversas formas, desde os tons beiges mais sutis até os mais ousados. Uma das combinações mais clássicas e atemporais, isto é aquela que não sai de moda nunca. Então é o bege e o branco para criar aquele visual mais clean, um visual mais elegante. O bege pode estar presente em looks na parte de baixo, como calças, saias. Por cima, você pode jogar lá uma blusinha branca, um suéter, uma blusa com gola alta agora, que no frio ela aquece bastante. E na parte de cima, você pode colocar um blazer bege, como este. Você pode colocar uma jaqueta bege, um casaco, um trend coat. Por baixo, uma camiseta branca básica. Prontinha, meninas, elegantérrimos para sair agora no inverno. Para os looks mais formais, aqueles looks mais sofisticados, o look pode pedir ali um conjuntinho em alfaiataria de blazer e calça, um tom bege e por baixo uma camisa branca de seda. Completando ali com um salto nude. Meninas, um look perfeito para você ir numa ocasião formal. Agora, se você gosta de looks mais estilosos e ousados, escolha lá uma saia midi estampada com uma botinha de cano curto. Com uma camiseta branca básica ou uma camisa branca, que você vai estar prontinha para passear aonde você quiser, linda e elegante. Você pode também usar agora no inverno, nas regiões do Brasil onde faz mais frio, um lindo casaco de pele. Ou um casaco mais encorpado, que vai aquecer bastante vocês. E, claro, abusar ali nos tons pastéis de sapatos, desgorro, cachecóis, pachiminas. Vai ficar um show! Há uma infinidade de combinações que você pode fazer usando o branco e o bege agora no inverno. Tudo vai depender, claro, do seu gosto, do seu estilo pessoal. Veja os modelos que eu separei para vocês se inspirarem. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. faz bem para nós mesmas, porque quando olhamos no espelho, nos achamos bonitas, bem arrumadas, bem vestidas e elegantes, e a nossa autoestima e a nossa confiança se eleva, e ninguém segura uma mulher confiante, não é mesmo? Um grande beijo, meninas, espero por você no próximo vídeo, com dicas perfeitas agora para enfrentarmos o inverno. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma